Se você já estava espantado com 4 projetos da franquia Assassin's Creed em desenvolvimento, cara, se acomoda, senta, relaxa, porque tem muito mais. Sério, galera, é muito mais que 4 jogos em desenvolvimento na franquia Assassin's Creed dentro da Ubisoft e a gente vai falar sobre isso hoje. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso espacinho, no nosso cantinho gostoso para poder falar de Assassin's Creed, o jogo, a franquia que a gente mais ama e que a gente tem o maior foco aqui no canal. Quando não tem nada para falar, não tem como ficar enchendo linguiça, mas quando tem, é mais que minha obrigação e dever para com você trazer as informações, trazer as novidades. E ao que parece, ao que parece levem, claro, sempre como rumor, mas a gente sabe que quando sai rumor de Assassin's Creed, geralmente é vazamento, porque vaza mesmo, né? O Tom Henderson, né, ele é escritor lá da Insider Game, a gente já falou sobre esse cara muitas vezes aqui, ele fez uma publicação no Twitter direcionando, né, para um artigo que ele escreveu, que cara, o negócio é muito maior do que a gente espera. Ao que parece, a Ubisoft, ela quer e vai focar na franquia Assassin's Creed para que nos próximos anos nós tenhamos diversos projetos aí sendo entregue para a comunidade e para todos os gostos também, eu espero, né? Então vamos lá, aqui, pessoal, vamos dar uma olhada aqui na publicação dele, né, ó, exclusivo, Ubisoft vai all in, né, vai cair dentro mesmo, vai cair de cabeça, né? Em Assassin's Creed, com mais quatro jogos já planejados, fora aqueles que a gente já tinha, né, como é que fala, mano? Já tinha visto, né, já tinha ouvido falar no ano passado, quando eles divulgaram, tem mais quatro. Vamos dar uma olhada, eu abri aqui o site, vou ler junto de vocês, tá? Não li a matéria antes, beleza? Para a gente poder fazer sempre, ter aquela reação, né, junto de vocês, tal. Eu vou deixar o link da matéria na descrição para que vocês possam ver. Deixa eu só arrumar minha câmera aqui, que ela está um pouquinho, um pouquinho baixa, né? Aí, 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 aí. Agora sim, então vamos lá. Exclusivo, o Ubisoft vai apostar total em Assassin's Creed com mais quatro jogos planejados. E assim, galera, como a gente, como eu falei, né, vamos ter isso como rumor, mas lá no fundo, galera, tudo que esse maluco trouxe, cara, realmente bate em cima com o que a Ubisoft apresenta depois. Por quê? Porque esses caras têm contatos internos dentro da empresa, a galera que está trabalhando nos projetos e que querem falar. Por algum motivo essa galera procura esses caras, ou esses caras procuram essa galera, e o pessoal acaba falando, né? Vamos lá. Ubisoft anunciou oficialmente o futuro de Assassin's Creed em setembro de 2022, revelando um total de quatro jogos em desenvolvimento. Mirage, o codinome Red, o codinome Exe e o codinome Jade. Fora isso, né, a Ubisoft anunciou aí a sua oferta multiplayer Assassin's Creed Project Invictus, um mês depois. No total, seis jogos da Ubisoft já estão em desenvolvimento, com o ainda ser anunciado Project Nexus. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. Eu estou fazendo uma colinha aqui só para depois falar e a gente ter uma ideia de tudo que está sendo já desenvolvido, né? Beleza, vamos lá. Ao todo, então, a gente tem três, perdão, seis, né? E vamos lá. Fontes da Insider Gaming, ou seja, fontes desse cara do Tom Henderson, revelaram que mais três títulos completos também estão em fase conceitual e de protótipo, com a adição do Nexus 2 já sendo discutido, com os codinomes Nebula, Rage e Echoes. Cada um dos títulos lançados de Assassin's Creed vai ser desenvolvido por diferentes estúdios e vai ter estilos de jogos bem diferentes dos seus antecessores. Abre aspas. Estão indo all in em Assassin's Creed e algumas outras grandes franquias, disse uma das fontes. A Ubisoft Sofia, conhecida por co-desenvolver Assassin's Creed 3 Liberation e Assassin's Creed Rogue, lançou o Project Nebula, um título de Assassin's Creed que terá três configurações diferentes. Índia, Império Asteca e Mediterrâneo. Mano do céu, cara! Olha, eu fico feliz e hypado e tal, porque todas as vezes que já me perguntaram aqui no canal qual, né, ou em entrevistas, em podcasts, em coisas, quando me perguntam qual localização de Assassin's Creed que você gostaria de ver, eu sempre citei Índia, porque é algo que a gente tem muito pouco no universo gamer no geral, né? Eu acho que um grande projeto recente que a gente teve foi o Uncharted Lost Legacy que aborda, né, bastante ali da cultura da Índia, né? Só que nos dias presentes e Assassin's Creed a gente sabe que vai lá pra trás. Então, ver um assassino indiano, cara, um assassino no Império Asteca e no Mediterrâneo, cara, seria muito brabo. Bom, isso aqui tá com cara de Assassin's Creed Chronicles, né, que lançaram três games menores ali. Então, assim, já espero, já fico aqui que se isso aqui for uma verdade, se esse Project Nebula, né, for uma verdade, provavelmente e infelizmente, né, esse meu Assassin's Creed da Índia, esse Assassin's Creed do Império Asteca e do Mediterrâneo, que cada um com certeza daria um excelente jogo AAA, vão ser, eu acho, que três em um. Posso estar errado. Como que, ó, se eles forem inteligentes, e eles são, só espero que usem essa inteligência, é fazer um único game, tá, fazer um único game, mas uma história do dia moderno que precise de três períodos diferentes pra encontrar o problema e trazer a solução. A gente sabe que Assassin's Creed é, você tem um problema no presente e busca no passado a resposta pra eles, né, e geralmente isso só acontece com um antepassado. A gente procura, ou seja nosso ou não, a gente vai lá e procura alguém do passado, resolve a bucha e traz a resposta. Se eles forem inteligentes, eles vão, sim, meter um dia moderno. Ah, Calil, mas a Ubisoft já falou que vai abolir, que vai separar. Eu sei. Não precisa comentar isso aqui, eu sei, tá. Só que eu espero que eles voltem atrás, coloquem uma trama da hora no dia moderno, que precise de buscar fragmentos dessa resposta, né, pra esse problema, na Índia, no Império Azteca e no Mediterrâneo. Eu não gostaria que fossem três jogos jogados a esmo, como foi no caso do Chronicles, né, no Chronicles você tem três jogos lá, você joga, pô, pá, pipa, pá, pá, pá. Não, eu espero que eles usem esses três, né, eu prefiro assim, né, já que aparentemente não vão ser três projetos separados, eu posso estar errado, tá, galera, isso aqui é tudo rumor, mas aparentemente vai ser em um jogo só, eu espero que não seja como o Chronicles, três jogos do passado pra você jogar, acabou e ali e tal, não. Eu espero que tenha uma história e que nessa história o personagem do dia presente, né, do dia moderno, precise, é, entrar em algum, né, entrar, é, visitar algum personagem da Índia, do Império Azteca e do Mediterrâneo. Eu tô muito feliz com essa notícia e embora seja rumor, como eu falei pra vocês, sempre que vaza essas coisas, vaza não, né, sempre que aparecem rumores desse tipo de coisa, cara, é vaza, tipo, é vazamento, saca? Dificilmente a gente acaba descobrindo que era uma mentira, isso desde os primórdios de Assassin's Creed. Então é bem possível que nos próximos anos a gente tenha aí o anúncio, né, do que será o Project Nebula, que agora não tem um nome oficial, né, eles sempre falam assim, Project, Project, Project... E vamos lá. Esse era mais um, certo? Então vamos lá. A Ubisoft chegou lançando, a Ubisoft chegando, não sei, não traduziu legal isso aqui, é tradutor do Google, tá? O Project Raid, um novo título co-op, olha aí, de quatro jogadores gratuito para o jogador jogar em PVE. Acredita-se que os jogadores do título serão todos do universo Assassin's Creed. Então, aparentemente... Ah, isso aqui é... Ah, isso aqui é o nome de uma Ubisoft, pessoal. Ubisoft Chengdu. Chengdu. Não é tradução errada, não. Esse aqui é o nome dele, ó. A Sofia tá fazendo o Nebula, aí essa Ubisoft Chengdu tá fazendo o Project Red, que é um jogo cooperativo de até quatro jogadores. Pô, isso aqui é legal. Na moral, eu... Ó, vamos lá. Eu gosto que quando eles fazem, né, jogos, triple A's, single player, eles não coloquem elementos online, tá? Geralmente eu gosto assim. O único que eu realmente curti o online dentro foi o Unity. E posso tá enganado, mas eu vejo isso daqui, né, como um co-op, né, PVE e tal, o mesmo que nós tínhamos em Unity, podendo jogar até quatro jogadores. E os personagens, como eles estão falando aqui, serão dos jogos que a gente já jogou. Não faço ideia, mas, pô, gratuito já tá bem-vindo pra mim. Vamos lá. A Ubisoft Anence, conhecida por desenvolver parte do multiplayer de jogos como Assassin's Creed e Splinter Cell, bem como o co-desenvolvedor de The Division 2, com a Massive Entertainment, lançou, né, o Project Echoes, que foi descrito como um título multiplayer que vai usar a tecnologia Ubisoft Scalar. Mano, eu não sei o que é isso. O que que é Ubisoft Scalar? Ubisoft Scalar... Ah, tá, tá. Vocês se lembram que não faz muito tempo, né, a Ubisoft anunciou uma nova ferramenta deles, que possibilita eles criarem um mundo maior, muito rico, em curto espaço de tempo. Eu acho que é esse lance aí, né? Olha aí, ó, tem aí o comercialzinho do Scalar aí... É, é isso aí mesmo, ó, é isso aí mesmo. Que permite com que eles lancem mundos muito maiores em um espaço de tempo menor. É uma tecnologia nova da Ubisoft. Então, assim, esse projeto, esse projeto, por nome, por codinome Echoes, né, vai ser um multiplayer. Olha aí, aqui nós teríamos um online cooperativo com o RAID, beleza? PVE. E esse Echoes seria um multiplayer sem muitas informações. Só tá dizendo aqui que eles vão utilizar a nova tecnologia Scalar. Scalar, eu acho que é assim que fala. Vamos lá. Fontes sugerem que a série voltará ao seu ciclo anual de lançamentos, com as principais entradas sendo significativamente diferente das anteriores. O primeiro, sendo agora o Assassin's Creed Mirage, né, que vai chegar, pelo menos tá programado pra chegar por volta de agosto desse ano, seguido por Assassin's Creed Nexus logo depois, ainda esse ano. Depois vocês dão umas pesquisadas, a gente já falou sobre o Nexus aqui no canal. Embora as datas de lançamento sejam provisórias, As fontes que falaram, né, com o site, revelaram que o codename Red, que é aquele japonês de ninja e tal, está agendado pra 2024. Olha aí, boas notícias. Se realmente isso for verdade, um jogo AAA de mundo aberto, gigantesco, RPG do jeito que muita gente gosta, ambientado no que a gente sempre quis e nunca teve, né, pô, estamos a um ano dele, isso é muito bom, né? Vamos lá. Assassin's Creed Invictus para 2025 e Assassin's Creed X para 2026. Esse Invictus, cara, está até aqui em cima falando um pouquinho dele. Cadê, 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 cadê? Cadê o Invictus? Cara, eu li sobre o Invictus aqui em algum lugar. Bom, enfim. Deixa eu colocar aqui que eu queria falar algo sobre ele. Aqui. Aqui, ó. Aqui. O Project Invictus. O Project Invictus ainda seria um multiplayer também, mano. Então, aparentemente, nós teríamos três jogos no formato online, em desenvolvimento de Assassin's Creed X. Então, vamos lá. Para 2025, e o X, né, que é o que acredito que a maioria dos fãs estão mais ansiosos para saber mais sobre ele, está previsto para 2026, sendo esse o mais distante de nós até o momento. Claro, as datas internas de lançamento são incertas, certas, especialmente devido ao passado da Ubisoft de atrasar títulos. Mas essas são as datas que atualmente estão planejadas. Não está claro quando os três jogos protótipos serão lançados. Mas dado o tempo mínimo de desenvolvimento de cinco a seis anos, para a maioria de títulos triple A, não devemos esperar isso tão cedo, né? Esses três jogos que eu falei aqui, se cada um deles está mesmo no escopo agora, mano, vai demorar para sair. É bem possível que nós estejamos ainda numa próxima geração, né, de um Xbox mais alguma coisa e Playstation 6 ali, para a gente ver eles realmente chegando, se for mesmo esse período que eles tomarem, né, de cinco anos produzindo um game. Mas tudo bem. Codename Red já está em boa forma. Olha aí. Olha aí. Quem está aguardando aí informações do Assassin's Creed Red, né, que é o Assassin's Creed japonês, ninja e tal, que obviamente vai ter o seu nome oficial divulgado, né, daqui a um tempo, já está em boa forma, disseram essas fontes ao Insider Game, o site. Com o seu spin na série definido para ter dois personagens jogáveis, e o jogo vai ter um forte foco em furtividade. Mesmo sendo um RPG, mesmo sendo um mundo aberto, se isso for verdade, não esperem um Assassin's Creed Valhalla, né, que você pode sair batendo em todo mundo e tal. Até pode ter essa opção. Mas o foco dos caras aqui, como aparentemente é o foco de Mirage, vai ser furtividade. Não que seja obrigatório. Não sei. Pode ser que façam alguma coisa ou outra obrigatória, mas... Ah, o foco... Mano, se você vai ser um ninja, se você vai ser um ninja, eu nem preciso falar mais nada. Você em Valhalla sendo um viking, faz sentido você sair metendo peito em tudo. Agora, você sendo um ninja, é bem provável que o jogo coloque diversas situações em que ele vai sugerir, pelo menos, né, que você faça isso de maneira furtiva. E isso é uma surpresa pra mim, porque embora eu saiba desse lance do... Do... Como é que fala? Do... Do RPG. Embora eu saiba do mundo aberto e tal, a minha cabeça ainda tá travada em Odyssey e Valhalla. Então, na minha cabeça ainda vai ser aquele lance de bate-bate. Mas agora eles falando isso, é algo que realmente eu já devia ter percebido. Pô, é ninja. Né? É ninja. Então, ter um foco forte em furtividade é maravilhoso. E eu tô muito ansioso pra ver esse foco em furtividade no Mirage primeiro, saca? Mas, aparentemente, não vai demorar muito pra que a gente veja isso também no Red, né? E ter seu codinome revelado aí, não sei. Galera, eu posso falar uma besteira gigantesca pra vocês, tá? Mas a Ubisoft, ela já falou que vai participar da E3, né, desse ano que acontece aí no início de junho, certo? E se realmente o Red, né, estiver em boa forma, estiver em bons mod... Mods, né? Em bons... Enfim, estiver avançado em desenvolvimento a ponto deles colocarem pelo menos um teaserzinho anunciando o nome real, olha, eu não duvido nada que esse Red não possa aparecer. Eu não fiz vídeo sobre isso porque eu achei que não valeria a pena, mas existem rumores, tá? Existem rumores de que a Ubisoft possa, sim, não só mostrar o gameplay do Mirage na E3, como também mostrar algo do Red. Pode ser um logo oficial, se bem que aquele logo lá eu acho que vai permanecer o que eles mostraram, mas não sei. Se não for, pode ser que eles mostrem um logo oficial, o nome oficial do jogo, ou mesmo aí um pequeno teaser, pequenininho, mostrando no final dele ali, previsão, né, tipo Fall 2024, Summer 2024, alguma coisa assim. Não sei. Não sei. Lembrando sempre que o que esses caras falaram aqui, o que o Tom Henderson comentou aqui, é pura realidade. Com esse alto histórico da Ubisoft em atrasar, 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 de ar, de ar, de ar, de ar, pode ser que realmente ele esteja agendado para 2024, mas vai surgir em 2025, não sei, tá? Mas vamos ficar de olho. Qualquer novidade, vocês não tenham dúvidas de que eu vou trazer aqui no canal, eu vou falar sobre isso, a gente vai discutir, vai debater bastante, e eu peço para vocês que, por gentileza, se possível, comentem, né, falem a opinião de vocês, aqui mesmo, no vídeo, que eu vou ficar muito feliz, seguido do seu like e seu compartilhamento, tá bom? Galera, então, ó, nós temos aí, Mirage, Red, Jade, Exi, Nexus, Invictus, agora aí o Nebula, o que nós falamos aqui, o senhor, vou ter que olhar de novo, então aí já foram sete, né? Sete, 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 aí a gente tem o, cadê o Echoes? Echoes, cadê Nebula, o Rage, e o possível Nexus 2, então galera, se todos esses jogos forem verdade, nós temos aí, 10 projetos Assassin's Creed, em diversos pontos de desenvolvimento, espalhados por aí, tá? Desde projetos no escopo, a projetos que estão pra ser lançados, como Mirage, 10, irmão, tá bom pra você? 10, tá bom pra você? Porque galera, se eles lançarem, eu acho que não vai acontecer isso, mas se essas fontes estiverem corretas, e eles lançarem mesmo, um jogo por ano, nós temos 10 anos de Assassin's Creed garantido, e isso é pra glorificar de pé, a única coisa que me prende um pouco nesse lance de jogo anual, é a qualidade, eu espero que se estiver mesmo a ponto de ser lançado, sem problema nenhum, sem bugs, lança o bagulho que nós vamos ficar felizes demais, né? Todavia, se não for o caso, a gente prefere esperar, mas ter algo de qualidade, né? Beijo no coração, sucesso, até a próxima, comenta aí, é nóis! Tchau!